Aquela história que nós já mostramos no jornalismo da Record TV Goiás várias vezes, criminosos que atacam médicos, que atacam geralmente o perfil escolhido pelos bandidos e aquele perfil da pessoa geralmente muito conhecida ou que tem um padrão de vida um pouco mais elevado. Só que a polícia de Goiás, em parceria com a polícia de São Paulo, acabou cumprindo vários mandados de busca e apreensão, inclusive de prisão também, de criminosos aqui de Goiás que estavam também agindo lá no estado de São Paulo. Tanto é que agora nós temos dois delegados aqui, a doutora Sabrina, que vai falar com a gente sobre a capital. Daqui a pouco a gente conversa com o doutor Guilherme. Doutora, é aquela velha história que os caras parecem que não tem fundo, de tanto que aplica um golpe. Só que a polícia vem fechando o cerco contra esses bandidos. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvie. Boa noite a todos que acompanham o jornal de vocês aí. Então, realmente não tem fim, até porque o crime cibernético tem essa característica muito forte, que é conseguir transpor barreiras territoriais. Então, hoje nós temos esse exemplo de uma operação, de uma investigação que foi feita em conjunto, que abarcou três estados, São Paulo, Pará e Goiás, em que os criminosos estavam aqui no estado de Goiás e as vítimas atingidas são do estado de São Paulo. E por que isso, Fred? A gente vê que, infelizmente, a facilidade que esses criminosos encontram em convencer essas vítimas acaba incentivando. É um crime que financeiramente tem valido a pena. Eles conseguem valores muito altos, usando aí o que a gente chama de engenharia social, que é aquela conversa, levar a vítima ali em algum tipo de fraude, né, através de mensagens de WhatsApp, e eles conseguem aí angariar valores tão altos. Agora, delegada, a gente vê que houve uma grande movimentação, né, uma força-tarefa, muitos policiais participando dessa operação. São muitas prisões, não somente na capital, como também a gente viu em Senador Caneda, Aparecida e outras regiões também. Isso é o demonstrativo de força do estado, da polícia civil, para que esses bandidos entendam que a coisa não é bem assim, ou seja, a internet não é território sem lei. Com certeza. A mensagem principal que a polícia civil do estado de Goiás, São Paulo e Pará, na presente data, quis levar para a população e, principalmente, para os criminosos, é que nós temos forma e meio, sim, de agir. E esses criminosos podem, né, e serão identificados, podendo, inclusive, ser presos, como os que foram hoje. As pessoas alugam contas de forma muito fácil, recebem esses valores, sem se preocupar, muitas vezes, com aquele golpe, com o prejuízo que tem causado para as vítimas, e acham que vão ficar impunes. Está aí a resposta da polícia civil. Silvio, eu vou pedir agora licença para a doutora Sibeli. A Sabrina confundi aqui. A Sibeli está falando de mim lá. Para falar agora com o doutor Guilherme de São Paulo, que está com a gente também, para dizer justamente isso, né? A doutora falou muito bem, muito claramente, com relação a esse transpor barreiras, né? A gente vê que o senhor veio de lá de São Paulo, chegou ontem aqui na capital, para justamente reforçar esse trabalho da polícia civil aqui do estado e pressionar para que essas quadrilhas deixem de acontecer, não somente no estado de São Paulo, como também em Goiás. Boa noite, doutor. É verdade. Boa noite. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos que nos ouvem e nos veem. Realmente, hoje, uma resposta, a polícia civil hoje, do estado de São Paulo, do estado de Goiás e do estado do Pará, na verdade, a gente dá uma resposta para a sociedade, uma satisfação para a sociedade de que crimes como esse não passam impunes pela polícia civil. Infelizmente, nesse período pandêmico, a gente sabe que criminosos estão se utilizando dessa fragilidade social, estão se utilizando nesse momento bem difícil em que a gente está vivendo e estão buscando possibilidades e oportunidades de engariar um dinheiro fácil. Como muito bem disse a doutora Sabrina, os criminosos hoje estão engariando pessoas numa situação financeira não confortável, uma situação financeira difícil e oferecem valores para que essas pessoas possam alugar as contas para servir em prol dessas organizações criminosas. Mas, entenda, a dificuldade financeira não pode ser um substantivo, não pode ser algo que valore a possibilidade de alguém alugar a conta para o cometimento de um crime como esse. Então, independente se a pessoa simplesmente aluga a conta, mas sabendo que é para a utilização de uma organização criminosa ou a pessoa interage com a vítima, todos serão responsabilizados. E hoje, nós cumprimos uma série de mandatos de busca e apreensão aqui no estado do Pará também, aliás, a polícia de Goiás disse ressaltar o quanto eles foram diligentes porque tínhamos um alvo para cumprir um mandato de prisão de um funcionário público do estado do Pará que a polícia daqui de Goiás, através de diligências, conseguiu localizá-lo em um endereço que nós não dispunhamos e conseguiram realizar a prisão. Então, disse louvar, doutor Odair, a maneira como ele conduz aqui a Polícia Civil do estado de Goiás, doutora Sabrina também, que de uma maneira maestral vem conduzindo a Delegacia de Crimes de Informática daqui do estado de Goiás, e São Paulo, claro, é um parceiro sempre da segurança pública e a gente está verdadeiramente para somar.